Música Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu dominador eu não sei Hoje no meu universo Nada que me acega mais que seu nome Fiquei conto ao lhe conhecer O que me foi mais vazão Com toda a selva do meu ser Nada ficou Tato na bandeira de ruas Meu coração eu acho que há valor É surpresa demais que Brasil Ainda bem que eu sou flamengo Na mesma bandeira vai bem Algo que fez o mundo Só se não leva bem Não precisa amor sem medo Boa noite Quem não tem pra que se dar O dia a dia é igual a noite Tempo parado voa Há dias que calor E sonha todo mundo Quem ama a vida sonha Dia de voar É do homem Vida foi vida Pra gastar Em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se venha Das alturas Com as duras Ou para o churro Oh meu bem Serei seu guia Na terra Na minha onda Eu dou sossego Sou apenas É o caso Eu sou o homem Pode lidar A lente da lor Fidelidade Minha vida Minha vida Carvalho Minha vida Minha vida Carvalho Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Quem não tem pra que se dar O dia é igual a noite Tempo para no ar As calor e insônia O amor de mim Quem ama a vida sonha O dia é igual a noite O ar é igual a noite Vida foi vida pra estar O dia é igual a fundo Se vem a das alturas Com maturas ou paz Oh meu bem Serei seu guia na terra Na terra, no sossego Sua beleza é um cariz Eu sou um homem Que pode lidar Além de calor e deidade Vida foi vida por um peru e dor E o que eu vou fazer A verdade é o que eu vou fazer Obrigado.